O Ipatinga perdeu de 2 a 0 para o Atletique e está fora do estadual. A partida aconteceu em São João del Rey no último sábado. Com a derrota e com a vitória do Vila Nova sobre o Patrocinense, o Tigre ficou na nona posição fora do triangular contra o rebaixamento, mas também fora da disputa do troféu em Confidência. A equipe quadricolor é a única do Mineiro que não tem mais nada a disputar, encerrando a participação após 11 anos longe da elite de futebol. Nem vai disputar o descenso e nem disputar um torneio que foi criado para alegrar os clubes do interior. O Ipatinga não tem nada a disputar no segundo semestre. Aí fecha as portas para remontar tudo para começar em 2024.